Olá, meu nome é Joyce Tavares, tenho 26 anos e sou Pernambuco, nomei Sucranes no Brasil, em 2022. Sou natural de Palmares, Pernambuco, mas há 12 anos moro aqui em Cavarou, na capital do Somó. Em 2020, me formei em fisioterapia, profissão pela qual eu sou completamente apaixonada, antes mesmo de saber viver cada situação e desafio que o cenário de pandemia nos apresentaria. Eu atuo na linha de frente, na área de terapia intensiva, e é lá que eu busco a cada dia mais adquirir experiência e também um amadurecimento emocional. Além da minha formação acadêmica, eu também atuo como modelo na minha região, fazendo fotos para algumas marcas do Polo Texto. E como toda história tem o início, os concursos de beleza surgiram na minha vida, como a oportunidade de viver uma experiência que eu sempre desejei e que eu sabia que só os concursos de Miss poderiam me proporcionar. Pensando assim, em 2020, me revestindo em confiança, participei do mês de Cavarou e alcancei o top 2. Foi uma experiência tão incrível, tão satisfatória, que meu coração ficou desejoso para viver ainda mais desse universo, que eu aprendi e acredito que não se limita apenas à beleza física. É preciso ter princípios, é preciso ter valores, e acima de tudo, é preciso ter propósito. Vem ver, vem ver, vem ver.